Olá, tudo bom? Jô Bernabor, publicitário da Nabor Social. E se você chegou até aqui, é porque quer aprender como aumentar o número de visualizações dos seus stories ou das suas histórias lá no Instagram. Como? Com os anéis de Saturno. Nós temos um exemplo aqui de uma cliente que é a Unique Baby, que vende mantinhas personalizadas, enxovais personalizados para o Brasil inteiro, que com 5 mil visualizações dia, ela passou para 10 mil visualizações. Mas antes, você precisa entender como utilizar, por que utilizar os anéis de Saturno. Foi assim, eu percebi que o Instagram está valorizando muito o uso dos stories. E foi por causa disso que o Instagram colocou aquele círculo que é um sinalizador de que algum perfil fez alguma história. Acredito que você já saiba disso. E quando você vai ali no setor de curtidas, para saber quem curtiu as suas postagens, ele começou também a colocar lá que as pessoas fizeram o stories. Então, as pessoas aparecem com uma fotinha e em circular ali aparece o anel e fala quem fez o stories e quem não fez. Quem não fez o stories, só aparece a fotinha. Quem fez o stories, aparece a fotinha e o anel circular. Quando eu vi aquilo, na minha cabeça eu disse, está todo mundo agora aparecendo o planeta. O planeta me remeteu naturalmente a Saturno, que tem um anel. Mas aí então eu falei, pô, se Saturno tem um anel, eu posso colocar mais um anel aqui e aí eu vou gerar curiosidade nas pessoas. Serei mais visto. Por quê? Se todo mundo fizer stories, todo mundo terá apenas um anel. Claro que daqui a um tempo, se todo mundo utilizar a estratégia de anéis de Saturno, você vai tirar, porque você precisa ser diferente. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é quando colocar os anéis de Saturno no seu Instagram, é que é importante que você faça histórias todos os dias. Por quê? Porque se você não fizer, vai ficar um anelzinho lá e a sua audiência vai clicar em você e não tem nada. Então ela começa a ficar frustrada. Não faça isso com a sua audiência. Poste stories todos os dias. O legal do anel é quando você aparece com outras pessoas que também postaram stories e você é escolhido, porque você tem mais anéis. É muito simples. Não é um recurso do Instagram, dentro do Instagram. Como eu pensei dessa forma, eu utilizei um recurso. Peguei lá, eu assino um pacote da Adobe. Aqui tem o Adobe Illustrator, mais o Photoshop. Então você pode fazer em qualquer um dos dois softwares. Você pode fazer no Corel, se você pratica, se você utiliza o Corel. Você pode fazer em qualquer programa de edição, de vetores ou de fotografia. Eu vou deixar aqui um templatezinho com ele em branco, porque tem gente que fez o quê? Pegou um template branco com um anelzinho e colocou uma foto dentro com o próprio celular. Existem vários editores aí no celular. Depois que você vai fazer, você vai alterar a foto de perfil do seu Instagram e aí você vai ter um anel de Saturno. Muito simples. Lá no Illustrator, então, eu peguei, fiz um anelzinho, um degradê desse anel. Eu coloquei de vermelho para amarelo, mas tem gente que coloca vermelho, amarelo e roxo, que eu percebi depois que a gente fez, nós falamos para outras pessoas e outros clientes e eles mesmos ali tomaram suas decisões e fizeram. Então cada um, tem gente que faz mais fino, tem gente que faz mais grosso, enfim, você também pode criar do seu jeito. Vou deixar o template. Se quiser baixar, baixa lá e coloque no seu próprio celular, se você não sabe aí. Aí o que você vai ter que fazer no seu celular? Vou ter que pegar uma foto sua redondinha e depois retirar e colocar ali dentro do anel de Saturno. É muito fácil. Nossa, mesmo assim ficou difícil para mim. Você tem um primo design, você tem um amigo que é design, pede para ele fazer isso para você. Às vezes ele vai cobrar de você baratinho ou não vai cobrar nada. Vê aí o que pode ser feito. É muito simples. Objetivo, aumentar a atração visual dessa disputa de atenção que é feita dentro do Instagram. É muita informação. Então qualquer coisinha a mais já facilita você aumentar aí a sua audiência. Eu espero ter ajudado você. Siga os nossos canais. A gente está lá no youtube.com.br Você pode também ver o nosso site na bolsocial.com no facebook na bolsocial enfim, procure na bolsocial nas redes sociais. Siga a gente e sucesso aí em seus negócios. Até mais!